O que te levou a criar a empresa, você e teus sócios? Em 2016, a gente criou a Projeta BIM, então, modelagem e compatibilização. Só que a gente tinha que apresentar os relatórios para os nossos clientes. E é uma etapa muito difícil, né? Tu vai apresentar o erro de todo mundo. Então, tu junta 15 pessoas numa sala e diz, olha, pessoal, eu sou o bonzão aqui, vou só apontar os erros, vou ficar sentado aqui, vocês têm que resolver o problema. É muito difícil isso, é uma parte chata. Então, o que a gente pensou? Vamos tentar ser menos invasivo e ser mais agradável. Então, a gente criou uma plataforma dentro da Projeta BIM para apresentar esses relatórios de uma maneira mais bonita, mais dinâmica, onde quem quisesse já ir recebendo, entrava numa página, já ia resolvendo e chegava na hora da reunião de uma maneira muito mais clara os problemas que ele tinha que resolver. Porque como era, né? O Excel, linhas de Excel, com uma descrição curta do problema, a pessoa tinha que correr atrás daquele monte de projetos em CAD para achar onde estava aquele problema que alguém tinha registrado. Ou aquela velha amebas, né? Aquelas nuvens em volta do projeto, que aí virava uma confusão. Dentro do projeto arquitetônico, tinha 30 nuvens, a gente não sabia qual era o texto. Então, nunca foi agradável resolver problemas de projeto. E por isso que sempre se estendia. E a gente quis tornar ele um pouco mais agradável, mais visual. Então, a gente criou uma plataforma onde tinham imagens, cada apontamento tinha a sua descrição, o seu título, a descrição, quem era o responsável, imagens ali bem fáceis de serem visualizadas, e uns comentários. Então, a gente criou essa plataforma internamente para resolver esse nosso problema de melhorar a reunião, ser mais agradável à reunião. Algumas questões internas também de... Ah, gostaria que algumas pessoas fizessem os apontamentos, e eu, no fim do dia, liberasse esses apontamentos. Então, não gostaria que fosse direto para o cliente. Então, a gente foi desenhando a plataforma conforme era o nosso fluxo dentro do escritório. Algumas alçadas. Então, o estagiário fazia o apontamento e nunca podia ser liberado automaticamente. A gente foi criando e procurando no mercado, muitas vezes, assim, como o Rodrigo, nosso sócio desenvolvedor, ele é engenheiro civil, ele foi criando, mas ele buscava também no mercado. Tá, mas essa é legal, mas é cara, essa é legal, mas não tem tudo que a gente precisa. E a gente foi melhorando. Ao longo do processo, dentro da Projeta BIM, os clientes começaram a gostar, e a gente foi criando e melhorando a plataforma. Ela se chamava BIM Web, e era dentro da Projeta BIM. Determinado ponto, a gente pensou, tá, tem alguns clientes que não querem contratar nosso serviço, querem diversificar o player ali, o compatibilizador, ou tinha a própria compatibilização interna dentro da construtora, mas queriam usar a nossa plataforma. E a gente começou a ver o interesse de alguns clientes em usar a plataforma, mas não necessariamente contratar o serviço da Projeta BIM. E a gente chegou, então, em 2021, quando a gente estava ali no meio da pandemia, início da pandemia, no meio de 2021, a gente decidiu fazer uma spin-off. Então, eu e o Rodrigo, a gente transformou o BIM Web, nossa plataforma, numa empresa, que se chamou ConstruFlow, e o Amandio ficou tocando, então, a parte da Projeta BIM. E aí a gente começou o desenvolvimento, propriamente dito. Mas como uma startup, já levando vantagem, ou seja, quatro anos de MVP interno dentro de uma empresa, rodando muitos projetos, projetos grandes no Brasil todo. Então, a gente já tinha uma base muito legal, já tinham alguns clientes que já sabiam usar. E a partir de janeiro de 2022, a gente começou a comercialização da plataforma. Já é um avanço muito grande, como você falou, você lançar um produto novo no mercado, mas que não era tão novo assim, no sentido de ele já estar testado, já estar validado, já tem feedbacks, enfim, o seu desenvolvimento já larga lá na frente. Sim, faz muita diferença. Ter todo esse feedback, já ter um corpo técnico, e a gente, era uma dor nossa, realmente. Então, a gente tinha resolvido uma dor nossa, a gente já tinha clientes que tinham testado, então, quando a gente foi para o mercado, começamos a ganhar um mercado bem interessante, bem legal. E qual que é o perfil típico dos clientes? São mais obras prediais, residenciais, comerciais, industriais? Legal, André. Ela serve para qualquer tipo de obra. Onde tem projeto, tem pessoas, tem problema de comunicação, a gente centraliza essas informações dentro da ConstruFlow. Então, serve para qualquer projeto. Hoje, a gente tem escritórios que trabalham só com casas, desde casas menores, até casas grandes. A gente tem boa parte das construtoras que trabalham com residencial, comercial, com prédios, e a gente tem aeroporto, aeroporto de Recife, tem a parte de infraestrutura. Então, ela serve para qualquer meio, porque é uma tecnologia, assim, onde eu insiro a informação, tenho lá os projetistas e eles fazem os comentários. Excelente. E como a gente comentou no início, cada vez mais a gente tem uma quantidade gigantesca de informações para lidar, dentro de qualquer projeto. A gente tem o design, o projeto em si, de cada uma das disciplinas, as questões de compatibilização, as mudanças que acontecem ao longo do caminho. Às vezes, mudanças que vêm de projetos não tão bem definidos anteriormente, ou mudanças que vêm de o cliente chegou lá e realmente decidiu mudar alguma coisa, e assim por diante. E a gente precisa manter esse fluxo de informação rodando para que você faça o bom uso dos projetos que você mesmo contratou. O que a gente não quer é aquela velha história de que, poxa, contratei o projeto, pega um hidráulico, um elétrico, chegou na obra, o que o pessoal está fazendo, não é nada a ver, vai lá, o empreiteiro faz do jeito que ele pensou. felizmente a gente está movendo principalmente nas maiores para longe disso. Música